Olá, vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff dá posse agora à tarde, a Agnaldo Ribeiro como ministro das cidades. De lá fala o repórter Adilson Mastelari. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Lúcia. Já está tudo pronto aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto, onde, às 5 horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff dá posse ao novo ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. Ele vai substituir Mário Negromonte. Agnaldo Ribeiro tem 42 anos, é formado em Engenharia Civil com pós-graduação em Administração. Ele vinha atuando como deputado federal em seu primeiro mandato e agora vai assumir aí a pasta das cidades. Importante lembrar que na semana passada, na sexta-feira passada, ele já esteve aqui no final da tarde, numa reunião com a presidenta Dilma Rousseff, confirmando que aceitava o cargo e, a partir daí, já ouviu alguns pedidos. Entre eles, para que ele tenha uma atenção especial com os projetos do governo, principalmente o programa Minha Casa Minha Vida. E também para que ele acompanhe mais de perto as obras da Copa do Mundo de 2014, para que essas obras tenham mais celeridade. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a programação, tendo novas informações. Lúcia. Obrigada, Dilson. Bom, e nós voltamos a qualquer momento com outras informações. E a partir das 5 da tarde, com a cerimônia de posse de Agnaldo Ribeiro. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E a partir das 5 da tarde, com a cerimônia de posse de Agnaldo Ribeiro.